Olá, meus amigos. Atenção, minha gente. Olha uma polêmica gigantesca em todo o Brasil, dando conta de que alguns municípios estariam aplicando vacina vencida no Estadão, inclusive em Chapecó. Eu quero, junto com o Rodrigo aqui, que é o nosso gerente de vigilância em saúde, fazer uma correção. Não há vacina vencida em Chapecó. Não houve nenhuma dose de vacina vencida aplicada em qualquer cidadão. O que houve foi um erro de digitação, que já está em fase de correção, e amanhã, se você entrar no sistema, já não conquistará mais aquele lote que supostamente estaria vencido. Rodrigo, rapidamente aqui, vai nos explicar o que é que aconteceu. Rodrigo, quantas doses foram aplicadas já em Chapecó? Mais de 119 mil doses foram aplicadas no município de Chapecó entre primeira e segunda dose, prefeito. 109. 119 mil doses, 119 mil processos digitados. Quantos foram digitados errados? 50. No universo de 119 mil que foram digitados, 50 foram digitados errados. Ou seja, é um erro de digitação. As pessoas entenderam que era a vacina vencida. Por quê? Explica para a gente. Porque esse lote, ele já tinha sido aplicado no passado. É por isso que consta como vencido, prefeito. Na data de hoje, aquele lote aplicado está vencido, mas quando aplicado, não estava. Ou seja, ele foi aplicado há 30 dias atrás, mais ou menos? Mais de dois meses atrás. Há 60 dias, esse lote foi aplicado. Só que o novo lote que estava sendo aplicado, alguém digitou o número do lote passado, que já está no braço das pessoas que estão imunizadas. Deu para entender? Então, o que está lá é um erro de digitação em 50. De qualquer forma, todo cidadão chapecoense que fez a vacina, pega o seu comprovante, vai lá e confere. Ninguém vai encontrar este lote como vencido, porque no documento que o cidadão recebeu, consta o lote correto e a data correta. Na publicação do site, houve um erro de digitação, que está em fase de correção, amanhã possivelmente o digitado está corrigido. Exatamente. Assim que o sistema rodar, então, que alimentar o sistema nacional, vai estar corrigido. Muito bem? Deu para entender? Ou seja, nenhum erro no processo de vacinação em Chapecó, que é a cidade que hoje, em Santa Catarina, mais vacina, é isso? Exatamente. Mais rapidamente vacina, assim que chegam as doses, já. Aqui o seguinte, vacina não é lugar na geladeira, é no braço do cidadão. Quem é que nós vamos vacinar essa semana agora? Como é que está o processo? Essa semana a gente está vacinando 40 anos e mais. Hoje a gente vacinou motorista, comorbidade, lactante e as nossas gestantes. Além de um pouco mais de profissional de saúde que começou a trabalhar nos espaços de saúde há pouco tempo e a gente já está vacinando. Agora, amanhã, sábado, tem previsão de vacina? Amanhã, nós temos agendamento de 2.400 pessoas entre 40 anos e mais. 40 anos e mais. Semana que vem, possivelmente, vamos vacinar os professores que estão na Escola de Artes, é isso? Exato. Mais ou menos o que? Segunda, terça, quarta? Durante a semana que vem? Assim que chegar mais doses. Muito bem, está certo então. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho, um abraço e parabéns a toda a equipe pela velocidade e pela qualidade do serviço. Explicado? Até mais, gente.